É como a nossa brasileira E no carro parece que eu tenho O que sabe esse zinho? Vai dar mais de nada Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que aranha O seu abraço é com seu Toda vez segue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que aranha O seu abraço é doção Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você A minha luz já não tá mais na sua A gente entra pela lua Se mais O seu abraço A aliança virou um fete do dedo A nossa cama agora só tá doido E no carro parece que eu tô levando Se me espaçando Estranho Você me beija em minha boca Estranha E seu carinho parece que aranha E seu abraço é doção Todo mundo não consegue me prender Um dia eu desconheci você Um dia eu desconheci você Um dia eu desconheci você Um dia eu desconheci você